E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTec. E galera, eu topasmo com o lançamento aí da Samsung, o Galaxy M23. A gente vai falar sobre esse dispositivo porque eu vou trazer ele aqui para o canal. Ainda essa semana pode ser que tenha vídeo, tá certo? Fica ligado porque ele tá com preço de lançamento sensacional. Acho que dos últimos que a Samsung lançou, principalmente na categoria de intermediários, ele é o que apresenta o melhor custo-benefício, segundo as suas especificações técnicas, que eu também vou apresentar para vocês hoje. Sapeca a vinheta. Galera, o que vocês puderam ver no título desse vídeo, o Galaxy M23, logo assim no seu lançamento, tá cheirando a leite. Pode sair para você por R$ 1.307,00. E eu vou te falar nesse vídeo como é que você vai fazer para você alcançar tal preço. Eu tô aqui com as especificações técnicas dele para repassar para vocês e jogar minha opinião por cima. Primeiro, é um preço sensacional nesse dispositivo, você não tenha dúvida. Claro que eu ainda tenho que testar ele para a gente ver a questão da câmera, como é que ele se comporta no dia a dia. Mas só pelas especificações técnicas, cara, o preço de R$ 1.307,00 no lançamento tá sensacional. Ele traz um chipset que, se eu não me engano, já tem quase dois anos de mercado, que é o Snapdragon 750. Cara, ao invés da Samsung inventar de criar um processador aí, tipo o Exynos, ou, sei lá, trazer um MediaTek, eu sou muito a favor de trazer um Snapdragon, mesmo que ele seja mais antigo. Porque a gente sabe que o Snapdragon, ele tem uma melhor eficiência energética e também tem um desempenho bom, né? Mas tem que ficar ligado aí nesse tempo que o chipset tem de mercado. Mas assim, em cima do Galaxy M23, que é um aparelho intermediário, achei a ideia da Samsung muito boa. É melhor do que ela trazer o MediaTek ou então o próprio Exynos, tá certo? Esse aparelho traz 4 de RAM e 128 de interna. Muito bem-vindo esse armazenamento e também essa memória RAM padrão, né? O mínimo para você rodar no Android de maneira satisfatória. A tela dele é de 6.6 polegadas, então é um aparelho de tela grande, com taxa de atualização de 90 Hz. Não vai ter tela AMOLED, infelizmente. Tô vendo aqui que é uma TFT. Assim, galera, considerando que foi colocado um chipset Snapdragon e aqui é uma tela TFT, eu vou encarar como trade-off, tá certo? Porque eu acho que o preço do aparelho tá muito bom. Eu poderia cobrar uma tela AMOLED, porém eu sei que poderia sair mais caro. Mas como o preço do aparelho já chega sensacional no lançamento, É, até vai. Ele tem câmera tripla e a principal é de 50 megapixels. Eu já vi que é um sensor da própria Samsung. A câmera frontal dele é de 8 megapixels. Aí eu já não espero tanta qualidade dessa câmera frontal com essa resolução. Ele tem bateria de 5.000 mAh, o que é aquele padrão, né? De 2021, 2020, que dá um dia de uso tranquilo. Se você não arrochar tanto em jogos, ele dá até para fazer mais de um dia de uso. Aí detalhe, o Snapdragon 750G, ele tem tecnologia 5G, se isso faz diferença hoje para você, né? Para mim, aqui o 4G tá tranquilo. Não sei nem quando é que chega 5G por aqui onde eu moro. Agora eu vou te ensinar como você vai comprar esse aparelho pelo preço aí de R$ 1.307,00. Preste atenção. Você vai clicar aí no link do grupo de cupons, tá certo? A gente tem dois grupos, tem o do WhatsApp e tem o do Telegram. Escolher qualquer um que dá certo. Você vai cair aqui, ó. Daí você vai escolher a cor, tá certo? Esse primeiro link aqui, galera, ele é justamente dessa cor verde. E aí tem as outras cores, né? Que é o azul e o cobre. Você vai clicar aí, ó. Ele vai te redirecionar para o aplicativo da Americanas aqui. Caso fique no seu navegador, você clica aqui em abrir. Ele já joga no aplicativo. Só dá certo fazer a compra se for pelo aplicativo. Como você pode ver, ó. Tem super cashback. Então você tem R$ 150,00 de cashback. Aqui você vai clicar em comprar. Sim, continuar. 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 Você pode ver que o meu já está com desconto. É porque eu apliquei o cupom. Você vai aplicar esse cupom aí que eu deixei no grupo. Então você já tem esse desconto. Daí, ó. Ele cai para R$ 1.457,00. Se você comprar, claro, em uma vez. E você tem o cashback do AMI de R$ 150,00. Então descontando aí esses R$ 150,00. Fica R$ 1.307,00. O cashback do AMI você pode gastar dentro da Americanas. Então, tipo, se for comprar outra coisa lá, sei lá, um ventilador, sei lá. Enfim. Você já consegue abater esse desconto. Por isso que eu estou dizendo que ele sai por R$ 1.307,00. Um preço, galera, muito bom. Ainda mais considerando o aparelho da Samsung, né. Geralmente a Samsung, ela arrebenta no preço de lançamento depois que ela derruba. Aqui ela já chegou com um preço muito bom. E se ela derrubar, vai ficar difícil aí para outro dispositivo da mesma faixa do Galaxy M23 disputar com ele. Moto G52, será que faz frente? Já adianto para vocês que teremos esse comparativo aqui no canal. Então se você quiser assistir, não quiser perder, já sabe, deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Além disso, me segue no Insta para novidades do canal em primeira mão. Se tiver dúvidas sobre tecnologia, pode me mandar o direct que eu te respondo mais rápido que eu puder. Para economizar suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Vou sair fora agora, fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou!